Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você vai estar vendo esse vídeo. Ainda esses dias me fizeram uma pergunta, porque eu em uma oração, eu disse Senhor, nos livra daqueles que dão nó em macegas. E a macega, pra você entender, é uma espécie de réu, é um chumaço de grama que nasce ali e ela desconta e geralmente é ruim de cortar, ruim de tirar. E as pessoas muitas vezes, por usar de maldade, antigamente, e ainda hoje fazem, né? Davam um nó em uma macega, unindo com a outra, para que o andante, o caminhante, que cruzasse por ali se enredava nas macegas e então caía. Então só uma pequena explicação, quando eu orei dizendo, Senhor, nos livra daqueles que dão nó em macegas. São pessoas com maldade, são pessoas que armam armadilhas pra você cair, né? Com, ou seja, uma leva, tá bom? Qualquer dúvida, eu entro em contato aí e eu vou deixar a fotinho pra você ver aí da macega com nó, tá bom? Segue firme com Jesus, igual de...